E quais seriam as grandes questões em relação aos espaços de exposição? Hoje os espaços de exposição se reconfiguraram em relação ao passado e a percepção do próprio público em relação às obras de arte também. Pois é, essa é uma questão interessante porque a exposição, ela passa a ocupar, de uns anos para cá, no Brasil, dos anos 80, 90, de uma maneira mais significativa, um espaço muito preponderante no cenário cultural. Não só artístico, mas cultural. Então, ao surgimento de museus, de centros culturais, até inclusive a percepção do potencial econômico gerado por um museu ou por um evento cultural de porte, numa cidade, às vezes, que não é exatamente o polo econômico. Por exemplo, no Brasil teríamos, vou citar o lugar comum, mas Rio de Janeiro e São Paulo. Mas você vê surgir vários eventos, museus, exatamente em cidades fora desses mundos. Isso não é no Brasil só, isso é no mundo inteiro. O surgimento, inclusive, a utilização, a construção, o investimento em museus, em equipamentos culturais, em cidades ou em partes de cidades que estavam, digamos, decadentes. É uma forma de reconstituir, de valorizar aquele espaço. Então, em termos econômicos, passa-se a perceber que esses equipamentos culturais valorizam muito. Elas passam a ter um peso muito grande na economia e que isso, às vezes, não é muito considerado. Não se vê muito essas interligações. De economia, turismo, fluxo de público, divulgação, vai gerando uma série de outros elementos. Bom, publicações, trabalhos em televisão, mídia, jornalismo, jornalismo cultural, especialistas nessas áreas, marketing. Todo, no Brasil, se trabalha muito ainda, não sei até quando se irá com isso, mas com as leis de incentivo, com o investimento de empresas também, que dão suporte a eventos que vão se tornando muito caros. Uma grande bienal é um evento que exige um aporte financeiro muito grande. Bom, essa é uma questão, essa é uma mudança no cenário. A partir disso, também, existe uma mudança, junto, isso já vinha há muito tempo, desde os anos 60. Nós vamos observar uma mudança no próprio campo da arte. Ou seja, os artistas passam a produzir obras que explodem com esses limites do objeto. Não apenas mais uma pintura que é emoldurada, uma escultura que fica em cima de um pedestal. Mas você tem grandes instalações, obras interativas, obras que são feitas para lugares específicos. Podem ser pinturas, podem ser fotografias, podem ser intervenções, obras para espaços urbanos. As obras já são pensadas para exposição para espaços? Elas são pensadas, claro. É uma lógica diferente. Até, digamos, um determinado período, você tinha como critério, como norma, que o artista estava no seu ateliê, produzindo as suas obras. Quando ele terminasse, chegasse a um determinado conjunto, que ele achava interessante, ele podia procurar uma galeria, ou a galeria o procurava, para que ele fizesse uma exposição destas obras. Ou ele participava de um salão. Essa era uma forma. Ou as suas obras eram adquiridas por um grande museu. Ou seja, ele estava chegando em um certo topo da hierarquia, não era um artista consagrado. Hoje, você tem um cenário bem diferente. Você tem a figura dos curadores, você tem grandes projetos de exposição conceituais, temáticos. Por exemplo, Visões da Terra. É um conceito, um tema, que vai gerar o quê? Convite a determinados artistas que pesquisam essas questões. Ou seja, a nossa opção, quando fizemos, participamos da curadoria de uma exposição com Visões da Terra, que tem um conceito, tem uma ideia, era pensar, bom, que artistas trabalham com essas questões? Você vai pensar exatamente num artista que trabalha com pesquisa, que trabalha com essas ideias, que ele já está próximo. E para encerrar, professora, se a gente for pensar nesse triângulo, universidade, pesquisa, arte e sociedade, quais seriam os desafios, as perspectivas para a própria arte inserida nesse triângulo, assim, da pesquisa, da ciência mesmo? Bom, são muitos os desafios. No caso do Brasil, em geral, e de Porto Alegre, em particular, do Rio Grande do Sul, existe, assim, todo um universo de questões a serem investigadas, a serem estudadas, a serem colocadas, digamos assim, de uma maneira sistemática, e divulgadas, exatamente, colocadas para o público. Um dos desafios de um curso de artes, dentro de uma instituição de ensino superior, pública, é, exatamente, desempenhar um papel que estas instâncias, que estão muito mais vinculadas ao mercado e ao grande público, não podem, ou não têm interesse de produzir. Ao mesmo tempo, deve existir uma conexão entre o que se faz dentro da universidade, as pesquisas que são realizadas no campo da arte e da cultura, e a comunidade, o público em geral. Isso, no Instituto de Artes, já se produz, de certa maneira, nós temos as exposições, são abertas ao público em geral, existem os recitais, existem as peças, isso de uma maneira mais imediata. Essa produção, ela já é aberta, ela já escoa, ela já é apresentada. Existe, claro, o papel a ser desempenhado no sentido da formação de profissionais profissionais, capacitados a atuar nesse meio, a multiplicar, a difundir, a funcionar como uma massa crítica, em todos esses equipamentos culturais e do campo da arte que tem surgido. Essa é uma outra função básica. A outra questão é exatamente pensar sobre o papel da arte, sobre o lugar da arte na sociedade em que vivemos e numa sociedade com as características da brasileira. Uma sociedade de exclusão, uma sociedade com contradições tão violentas. A arte, ela certamente tem um papel nesse pensamento crítico sobre essa sociedade. Eu acho que esse é o outro grande desafio. São grandes desafios, mas são os desafios que a contemporaneidade nos coloca e para os quais devemos estar abertos a desempenhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto